Esse livro representa para a comunidade brasileira um encorajamento para aqueles que trabalham, oram, intercedem e contribuem pelos missionários do mundo islâmico. Não é muito fácil você encontrar uma biografia como essa hoje de alguém como o histórico com o Abdullah, que teve sua vida marcada não só pelo extremismo islâmico, mas por muitas outras fatalidades da vida. É incrível como Deus o alcançou e hoje ele tem a coragem de se expor dessa forma como escravo de Deus. Trabalhando no mundo islâmico por 18 anos, eu fico muito feliz em ver um encorajamento para a comunidade, tanto que está na linha de frente como aqueles de retaguarda. Recomendo uma leitura edificante, encorajadora, estimuladora a continuar buscando e alcançando moçmanos para Cristo. Quando eu cheguei no mundo islâmico há 18 anos atrás, eu fui desafiada muitas vezes ao desencorajamento. Era 96% de muçulmanos abaixo da linha da pobreza com muitos problemas sociais. Comecei a viver entre aquela comunidade e o que eu posso dizer para os cristãos é que a palavra de Deus não volta vazia. Diante da perseverança, do investimento que o próprio Deus faz através de nossas vidas, nós temos que crer que a promessa de Jesus é real em ir a todos os povos e fazer discípulo. Então, hoje, eu estou de volta ao Brasil depois de 28 anos de campo e no lugar onde eu trabalhei, na comunidade, tem uma igreja sólida, atuante e com pessoas que saíram do islamismo. Então, a palavra é real, ela sempre vai produzir fruto. O que eu deixo para a comunidade deixe-se ser usado. Porque Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi, os nomeei para dar fruto e o fruto permaneça. É real, tem fruto, nós precisamos nos envolver e é esse o meu testemunho. E aí